Fala pessoal, meu nome é Alisson, eu tenho 19 anos, sou de Fortaleza, Ceará e eu fui aprovado da SPCX estudando durante 9 meses do zero pela plataforma NITMIL. É o que a gente fala um pouco sobre como fui minha trajetória de estudos durante os 9 meses e a minha experiência com o curso NITMIL. Basicamente, eu conheci as carreiras militares através do canal do TN Michel Guernic e por volta ali do mês de dezembro de 2018, eu decidi começar a minha preparação para a prova da SPCX. Pra mim, essa foi uma decisão muito difícil porque eu tive que largar a faculdade para me dedicar quase 100% aos estudos. Como eu havia falado, eu comecei os estudos do zero e por não tenho uma condição financeira tão boa, eu optei por fazer um cursinho online. E pra mim, realmente, o NITMIL foi fundamental para minha aprovação em tão pouco tempo. Eu separei aqui alguns pontos que eu julgo seriam mais importantes para minha aprovação com relação ao curso. O primeiro ponto é que as aulas, elas são separadas por dia da semana e elas vão desde o mais básico até o mais avançado. Como eu havia falado, comecei os estudos do zero. Havia cerca de 2 anos que eu tinha treinado no ensino médio e eu precisava muito dessa parte básica. Então, realmente, isso me ajudou bastante. O segundo ponto é com relação às aulas complementares. Fora as aulas de cada matéria, a gente também tinha instruções para o teste físico, instruções para alimentação e mentorias com militares da atividade da reserva. Então, realmente, o conteúdo bastante é proveitoso e me ajudou muito. O terceiro ponto, e que eu julgo ser mais importante, é que toda a equipe de 20.000, conseguiu nos passar uma energia positiva. Mesmo sem a usar a distância, eu senti um sentimento de integração e isso me ajudou bastante a me manter motivado. Se eu me perguntasse o que foi para mim o curso de 20.000, eu diria que realmente foi onde tudo começou, pois foi aqui onde eu aprendi muitos valores. foi aqui onde eu realmente aprendi a me esforçar ao máximo, a não inventar desculpas, a usar os meus problemas ao meu favor, pois eu vim de família humilde, eu estudei apenas pelo celular, não usava livros e, mesmo assim, em nenhum momento, eu evitei nenhuma desculpa que pudesse atrapalhar os meus objetivos. Então, eu realmente sou muito grato a toda a equipe de 20.000, como eu havia dito. A minha carreira militar, ela não vai se iniciar na SuperSex, mas na verdade, ela já se iniciou aqui, pois foi aqui onde eu dei os meus primeiros passos para minha carreira e tenho certeza que daqui a 5 anos, quando eu estiver me formando, eu vou lembrar de cada passo dessa etapa tão importante na minha vida. eu sou muito grato pela equipe, e é isso pessoal, Elite 1000, onde tudo começa. Música 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 Música